Quero saudar as entidades organizadoras do lançamento da conferência livre, democrática e popular, assim como todos que se dedicaram à organização deste momento importante. A saúde e o SUS, no contexto da pandemia, ganharam visibilidade. Debates, análises, percepções da classe média, nos veículos de opinião, recolocam o debate sobre a saúde brasileira em um outro patamar. Mas entendo que o grande desafio que essa conferência vai abordar e enfrentar é que saúde nós queremos. Seria um SUS precário, fragilizado para os pobres? A saúde vista como gasto e não como investimento? A manutenção dessa fragmentação e dessa brutal desigualdade no acesso? O que nós precisamos repensar é um SUS universal para todos e, evidentemente, enfrentando os grandes desafios no campo da gestão, da organização do sistema, do financiamento, da mobilização, do controle social, da educação, da informação, do uso das novas tecnologias, da revolução 4.0? No ano em que todos nós desejamos que reencontremos a esperança, a realização dessa conferência é absolutamente central. Se no início dos anos 80 nosso slogan era Saúde e Democracia, Democracia e Saúde, isso nunca teve tão importante, tão relevante quanto nesse momento. Vamos nos organizar, vamos nos mobilizar e realizar uma grande conferência em agosto. Um grande abraço para todos. Um grande abraço nos comentários. Um grande abraço. Um grande abraço, egimantes e大哥,